E aí, Rior, vai vir mamar de novo? Não, mas eles tinham feito uma sequência grande em nós velho, agora que nós começamos a quebrar a sequência deles, sabia? Ah foi, eu passei um pouco de dia sem jogar, acho que umas duas semanas sem jogar eu passei. É, eu vi, o Barrão também tá sem jogar uma carinha já. Ó, tem squad com nós hein, duas, vamos cair aqui no começo desses caras trocamos, não ruxa os caras, o esquema é nós tentar fazer essas duas squad trocar, já estão trocando, o esquema é nós lutear aqui e pegar direito, atravessa a rua aqui Netzer, vem pra cá, vem pra cá rapaziada, o ninja pegou um cara lá, vamos lá, o ninja tá lá, já tá com um cara, vai ter que ir lá. Vem pra cá Netzer. Beleza, tô pegando sua arma aqui, tô só com uma snipe. Ah, duas snipe. Agora sim, tô com uma PKM. O cara tá na casa de dois andares aí ó. Alguém tá de médico aí? Quase eu morri velho. Não, tô com reformador, ele só tá aqui ó. Ah, o Netzer tá do outro lado sozinho, Netzer. Tem um tempo armadão aqui. Foi pegar a arma só. Não, era pra vir junto velho. Mas tem arma aqui ó, tem um monte de arma. Ó a AK aqui ó, aquilo. Vamos dar volta por trás aqui ó, dá volta, dá volta por trás. Tomar que ele tá indo sozinho aí pela direita aí, vocês. Tá reformador, bravo, parado. Eu recolhei, eu recolhei, temos dois aí, temos dois. Sai daí, sai daí então do tronco. Vem pra cá. Deixa os caras trocar. Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Tá aqui dentro da casa. Tá fazendo a volta. Tá aí dentro da casa, tá em cima. Não xinga, não xinga. Morreu, fica aqui, morreu. Vem de bocão, não xinga. Cês tem placa aí, alguém tem placa? Alguém tem placa pra me dar? Quebra ele, nice knife. Quebra esse pilha da puta aí, velho. Eu preciso de placa. Valeu. Telhado 130, telhado 130. Lá em cima, atrás da pedra. Na pedra, na pedra, na pedra. Na pedra aqui. Lá em cima. Ele vai ficar com uma. Olha, ele dá pedra. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Dom, freguês é foda, hein? Freguei, pode voltar sempre, Dom. Vamos pegar o L. Aí, ó. Você viu o quê? Merrusha se foda, né? Você viu, Ninja? Nós só no cover. Esse cara veio de bocão, tomou. Tá ali, né? O que é isso? Outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um secador de cabelo É eu, é eu O que é isso? 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 O ombro está chegando! O ombro está chegando! O ombro está chegando! Ele vai pegar a bola toda! Ele está chegando! Pegou um tiro! Alguém tem munição de sniper? Eu quero! Eu quero! Ele correu! Pegou duas alabadas e correu! Eu quero! Eu quero! Eu quero! O que? Eu quero! Eu quero! Tem um no pedra do lado esquerdo! Eu quero! O que? Eu tenho um! Eu tenho um! Obrigado! Tô no morro ali, ó. Caramba! O cara na minha trap, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, tem um cara só. 3, beleza, beleza. Tem outro link pra ele também, ó. E aí, Jok, tá ligado, corre aqui em mim, meto bala, meto bala, nem se não acertaram, Jok. Caramba, meu Deus, meu Deus, eu tava no cara. Levanta aí, levanta aí. Dá corre aí, dá corre aí, dá corre aí. Armas, tá ligado aí. Escoce. Caramba, esse arnaldo tá ligado, hein? Parece que o morro ali tá velho. Enchace! Enchace! Cure-se. É... Fable-se. Fable-se. Cara, esse arnaldo tá ligado, hein. Acho que a moana éita verde. O que? Fable-se. Fable-se. Helicóptero! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! A其實 burble Vs- Marcos burble Vs- Helicóptero! reforma o L ali, fique adentro, é só você vamos agrupar, vamos agrupar vamos agrupar vamos agrupar, 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 vamos agru Tem um droga ali na presa Isso é um plástico aqui Vou pegar, vou pegar Tem um droga ali Tem um droga ali Estou numa aberta É um squad É um squad Deubei um Deubei dois Faltar um Vamos rushar então Preciso de cover, preciso de cover Tô rushando, mete bala nele Pra lateral Não Não, você morreu né Temos caído aqui, não Tem um cara caído nosso Olha lá, o cara caído, levanta ele aí Acertaram a granada Acertaram a granada Cheio Tá embaixo da ponte, embaixo da ponte Tá entre meio, entre meio da ponte Aqui ou do outro lado? Entre meio, entre meio Não, não, não Entre meio, entre meio da ponte Na treliça Como que ele conseguiu fazer essa? Na treliça Na treliça Tá em cima, tá em cima Tá em cima Tá em cima É, aí na treliça Por aí, ó Muita bala Muita bala Espero que o último volto de reviver Vai chegar em um minuto Em um minuto Eu não sei 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 Vai fechado Vai fechado Vai fechar pra esse outro lado aqui Se o outro lado tá maior hein Melhor você vim pra cá Tô precisando de médico Já já vou lhe consultar aí Vem Vem pra cá, Netzer Vem É Vou pegar munição aqui Só Falei Pé de cu Tô atirando em nós Saiu Vamos ruxar, vamos ruxar Vem dois aí Vocês tão ruxando comigo? O outro co... Tô O outro foi pra... O outro foi pra beira da... 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 Tá comigo aqui, ó Tem que ir dando um drop É, nosso time Ah, é o bonito que me... Não tem ninguém Tô Eu tenho os caros Tô Tô Oi Albu! Oi Albu! O que é isso? o local está na água o local está na água tem um drone aqui na água apertado é, só tem um cara o cara está escondido achei o cara roubou meu kill cuidado o cara está escondido a mulher que saiu daqui foi buscar o celular e bateu o carro não bateram ela é 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